Eu sou o William, sou empresário no estado de Santa Catarina, uma empresa de consultoria e mentoria empresarial. Estou como executivo também de uma entidade de classe no estado também de Santa Catarina, na cidade de São João Batista. Como é que a mentoria entrou na sua vida, William? Bom, a mentoria, ela chegou num momento de decisão que eu precisava tomar profissionalmente e também pessoal. Eu vim de uma origem muito humilde, muito simples, de família de pais que eram profissionais de setores públicos e praticamente comecei a minha carreira profissional trabalhando como mensageiro de hotel. Depois de lá, fui trabalhando também como vendedor, fui frentista de posto de combustível, até chegar ao momento de ser gerente de loja e depois como executivo de uma entidade de classe. Devido ao constante busca por conhecimento e aperfeiçoamento profissional, fiz uma faculdade de processos gerenciais. E logo em seguida também já iniciei um MBA em planejamento estratégico que vai ser finalizado agora em junho deste ano. Praticamente isso criou uma demanda muito grande por causa também das atividades e também tarefas e também dos planejamentos estratégicos e mudança de comportamento que a gente fez dentro de uma entidade de classe. A entidade de classe é uma entidade sem fins lucrativos. A gente desenvolveu todo um modelo de negócio que proporcionou para ela tivesse mais rentabilidade e automaticamente pudesse investir mais agressivamente aos nossos associados locais. Isso tudo fez uma revolução no setor varejista e também serviços e também indústria. Isso tudo fez com que a gente construísse então um kino hall em relação à parte de gestão. E aí surgiu o grande desafio que era quebrar a crença de sair de um projeto de CLT, de ser um funcionário registrado via CLT e montar uma empresa e ser um profissional autônomo. Isso tudo foi com a mentoria, principalmente quando a gente foi fazer essa mentoria pela Global Mentor lá em Londres, foi com o que auxiliou e trouxe também o discernimento para que a gente tomasse a melhor decisão. E nisso a gente criou toda uma estratégia para que a gente pudesse quebrar então esse grande paradigma que a maioria dos brasileiros que querem empreender e muitas vezes não conseguem agir em relação a isso. Vem um grande insight de a gente construir todo um modelo onde hoje eu presto serviço para a entidade onde hoje eu atuo e praticamente consigo ter tempo também para prestar assessoria empresarial e também consultoria e mentoria dentro de empresas lá da minha região. Isso vem, querendo ou não, trazendo muita demanda e as pessoas conseguem perceber que o processo de mentoria tem uma eficácia muito mais do que simplesmente a assessoria ou a consultoria empresarial. Quando você consegue identificar principalmente dentro do topo da pirâmide, dentro da organização, principalmente na parte estratégica, no dono do negócio, no investidor, o propósito que ele tem durante aquela organização e você começa a trazer de cima para baixo todo esse propósito, todo mundo começa a trabalhar coletivamente para um único objetivo final e isso faz com que você gere engajamento da liderança, você acaba gerando engajamento dos colaboradores e automaticamente você começa a dar mais discernimento e direção de futuro para o empresário que ali está. Você entende que a mentoria destrava você e depois quem passar pela sua vida? Como é que foi isso? Ela destravou você primeiro? Com certeza. Eu já tinha feito diversos cursos de autoconhecimento, de inteligência interpessoal, mas a mentoria conseguiu principalmente identificar em mim qual era o meu grande propósito de vida. Pude ali perceber que o meu propósito é através do conhecimento desenvolver e potencializar as empresas para que as empresas não somente pensem no passado, vivam o presente, mas principalmente planeje o seu futuro em cima de um projeto muito maior que possa deixar um legado para toda a comunidade que ela está inserida e quem sabe para toda uma nação e até mesmo ao mundo. Eu acho que a grande diferenciação que a gente precisa construir hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil, são de empresas que pensam em vender não somente regional, estadual ou até mesmo nacional, mas empresas que pensam em vender e ter a sua atividade, o seu propósito a nível global. Hoje nós temos diversas tecnológico que nos possibilitam realizar vendas por diversos canais para todo mundo. Isso é que a gente precisa mudar o famoso mindset para que a gente possa ter as empresas tendo indicadores extraordinários para exatamente construir uma sociedade sólida, forte. Porque é através do empreendedorismo que a gente vai conseguir desenvolver toda uma nação. Para a gente encerrar, o que te faz indicar uma mentoria para alguém, uma formação? O que te faz hoje afirmar? Vai para a mentoria que vale a pena. Eu acho que primeiro de tudo é você saber o teu propósito, saber que através das tuas ações, através daquilo que você se propõe em fazer para toda uma sociedade, você está querendo ou não melhorando a vida de alguém, melhorando a vida dos empresários, de toda a cadeia que esse empresário querendo ou não suporta. E isso tudo faz com que você tenha um prazer em servir. Acho que isso é o mais importante. Eu pude identificar o que me motiva no meu dia a dia. É servir empresários, é servir com o conhecimento que eu adquiri, que vou adquirir ainda no futuro. E a mentoria me trouxe isso. Ela trouxe luz aonde era escuridão. E isso é bastante relevante e isso faz com que você tenha visão de futuro, tenha visão sistêmica, tenha principalmente ânimo para seguir em frente, independente das adversidades que irão surgir, que ela vai surgir, não adianta querer dizer que não vai ter dificuldade durante o processo, mas com certeza a convicção de que você é capaz, a convicção de que o teu propósito é maior do que o teu querer, isso é relevante. Então você tem que sempre se impulsionar para frente, sempre ir para frente e a mentoria te traz isso. Ótimo.